Se você sofre com enxaqueca menstrual, provavelmente você já pensou Menstruar foi a pior coisa que me aconteceu Vou tomar anticoncepcional pra parar de menstruar e pra cessar essas crises Assista esse vídeo que eu vou te explicar porque é que isso não funciona Que nós mulheres sofremos com mais crises de enxaqueca do que os homens, você com certeza já percebeu Agora isso provavelmente está relacionado às flutuações dos níveis hormonais Que acontecem em decorrência do nosso ciclo menstrual E aí talvez você pense assim, bom, então eu vou tomar anticoncepcional e parar de menstruar Vou resolver o problema Não, é aí que você se engana Por quê? Porque a gente precisa balancear, equilibrar os nossos níveis hormonais E isso acontece durante o nosso ciclo Tem hora que a gente vai ter um estrogênio mais em alta Que é o que acontece no começo da nossa menstruação até a nossa ovulação E depois dessa ovulação, a gente vai ter um aumento da progesterona A gente precisa lembrar então que o estrogênio tem uma ação mais excitatória no nosso corpo E a progesterona tem uma ação mais calmante no nosso corpo Se a gente toma o anticoncepcional, a gente não ovula Não ovulando, a gente não tem esse marco pra que se inicie o aumento da produção de progesterona E aí a balança não equilibra Por quê? Porque a gente está o tempo todo com o estrogênio em alta no nosso corpo Que é um hormônio estimulante Vamos lembrar que o cérebro de quem sofre com enxaqueca Já é um cérebro hipersensível e hiperestimulado Esse estrogênio em excesso que não está sendo balanceado pela ovulação E consequentemente a produção de progesterona Vai deixar o nosso organismo mais suscetível às crises de enxaqueca E aí, comenta aqui pra mim Você que sofre de enxaqueca menstrual Tá utilizando anticoncepcional ainda? Ou já entendeu o quanto isso pode influenciar negativamente no surgimento das suas crises?